Maravilha! Também não é! Que era o meu jogo! Que era o meu jogo! Olha o trabalho! Isto é um investimento para... É teu amigo! É teu! É uma coisa para a tua vida! Se tivés positivo estar lá no casamento e queres gravar uma vitreia... Ah, para o casamento? Estão feitos para participar! Aquele que tem os dois picos... Quando vais ver a imagem... Sim, eu apanhei isto na Escócia... Eu apanhei isto na Escócia... Porque na Escócia não tinha... Esta surpresa toda era... Já estava montado! Ser Miguel! Ser Miguel! Ganhou! Calma, calma! Atenido! 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 Jogais! Após! 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 Acá está aqui o galho. O Partidão é o Rafa lá toda manhã. Quero ver? Quero ver? Quero ver? Quero ver? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ganhou! Vamos vamos ao lado! Vem aqui! Vai de cima! Deixe-me virar! Não deixe-me virar! Vem aqui! Basta lá! Beleza! Aqui ao meu curto. Até estou curto. Obrigado. A primeira bola, Malta. Temos bem a primeira bola. Aquelme, estou a primeira bola. Vais dentro, amigo. Malta, é o último canto. Vem, vem, vem. Vixe demais. A gente tem a bola para cima. Não, não, não. Não, não, não. Entende? 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 Olha, Diogo. Vem, organiza agora. Começar o jogo. Começar o jogo agora. Misições, posições. Olha, a outra. É isso aí. Está bom, está bom. É isso aí. No entanto, Miguel. Agora ajusta. Agora ajusta. Desconfie. Desconfie. Olha aí, desfie. Já! Vire, Diogo. Agora vi o jogo. Obrigado. 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 Cuidado. Guarda guerreiros não, Diego. Agora. Para cá. Eduardo, cuidado. Cuidado que o próximo ao Tiberio agora. E aí, Diego. Cuidado, meu amigo. Cuidado. Calma. As costas. As costas da vista. É bom para que ele. Não deixe receber. 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 Olha, Diego. Calça ali. Certo, Riquel. Ah, tá bem, Riquel. Certo. Certo, a gente cumprindo. Certo, ropa. Celebrando. É lindo. Tantos de balco. Certo, é lindo. Olá, vocês 3, tê. Tantos de balcão. Agora vem, caro. Tantos de balco. Leva, leva, leva do vídeo. Eu vou para ali então. Está bem então. Vou para as costas. Atenção, te confio. Boa bola, Lourenço. É cá, é cá, é cá, é cá. Olha ali, aqui. Está bem, Lourenço. Bora. Ele vai estar seco. Ó, Adriano, dá aí a chave. Adriano. Estão aqui. Tiveram, chata logo. Bora. Então, Adriano, corte-se isto. Os passos para Tiveres. Vamos deixar de perto. A direção à baliza. A direção à baliza não, para o lado. Bora. Sobe, Adriano. Sobe, Adriano. Vem, Adriano. Vem, Adriano. Vem aí, vem. Vem. Ah, vou para montar. Vem, Gabriel. Anda, anda. Gabriel, abre. Vem. Agora, Gabriel. Vem. Vem. Vem, agora, vem. Vem, vai, vai. Vem. Riquelme. Vem. Vem, vai. Dio, 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 Dio. Descosta... Descosta. Descosta. Por cima. Por cima. É isso. Faça vez. Olha. Adeus, adeus, adeus. Monte. Primeira bola, Miguel. Ganhou, ganhou. Oi, estamos a repassar, vamos de oito. Está aí, Dani, está aí, Dani. Ganho, valeu. Dá a força, valeu, Miguel. Dá a força, valeu, Miguel. Dá a força, valeu, Miguel. Olha o valor, valor. Sente, é tua. Sente, sente. Sente. Não deixe de ganhar espaço. Dani, valeu. Tome, 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 tome. Diogo, Diogo, Diogo. Lame, leve, leve, leve. Acelera, miúdo. Ai não, doa. Resiste. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?